Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje a confusão que aconteceu na região central de Governador Valadares terminou na Delegacia de Polícia Civil. Quatro brigões foram perseguidos pela PM e com a ajuda do sistema Olho Vivo. Três foram abordados e presos. Uma mulher é presa suspeita de chefiar uma quadrilha que assaltou uma agência bancária no estado do Espírito Santo. Os comparsas foram presos no estado capixaba e a mulher detida na cidade de Ipatinga. E olha essa, um carro passou direto em uma rua e derrubou a parede de uma residência. A cena é impressionante. O veículo ficou com a metade para fora e com a dianteira toda dentro da cozinha de uma casa. E hoje, a partir de hoje, tem novidade aqui no MG Record. Vou pedir para o nosso colunista colocar. Olha só, você tem o seu celular aí com você? Pegue o seu aparelho, abra a sua câmera e aponte para esse QR Code que aparece. Você pode assistir o MG Record, as reportagens que serão exibidas aqui, também ao vivo, pelo seu celular, pelo seu Facebook. Pegue a sua câmera e aponte para esse QR Code. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.